Muito bem-vindo ao nosso canal de infectologia. Vamos para as atualizações de hoje, 24 de março de 2020, sobre o coronavírus, o COVID-19, SARS-CoV-2, o vírus que fez a mais nova pandemia do mundo. A primeira coisa interessante de notar é que nós temos hoje no mundo 407.633 casos em atividade, ou seja, pacientes com doença, nós temos 284.669 casos, recuperados mais de 104.000 e casos fatais de 18.250 casos. Então, 18.250 pacientes foram a óbito pela pandemia até agora, que começou no final de dezembro. Na verdade, a gente já sabia que tinha alguma coisa já no início de novembro. O segundo dado interessante que eu gostaria de mostrar para vocês são os dados da China. E aí nós vamos entrar num terreno um pouco mais complicado, um pouquinho mais de especulação sobre o que está acontecendo na China de verdade e vamos tentar tirar algumas conclusões sobre a taxa de mortalidade desse vírus, que talvez não seja tudo isso que se pensa. Na China nós temos 81.171 casos totais, só que só temos 4.735 casos em atividade. Então, 73.159 casos recuperados e apenas 3.277 casos fatais. 3.277 casos de pacientes que foram a óbito, propriamente dito. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que o vírus, como vocês viram em outros vídeos, ele tem uma transmissibilidade muito rápida. Ele facilmente se transmitiu pelo mundo inteiro. Logo, se chega na conclusão que grande parte da população da China deve ter se contaminado por esse vírus, deve ter apresentado o contágio por esse vírus. Não necessariamente todos desenvolveram doença, mas muitos, as cidades são muito populosas, devem ter tido realmente o contato com o vírus e a infecção, desde ela mais branda até de formas assintomáticas, que é o que acontece com pacientes mais novos. O fato é o seguinte, a China tem 1.5 bilhões de habitantes, e nós temos uma pandemia global que se espalhou em poucos meses para o mundo inteiro, e temos na China apenas 3.277 casos. É muito pouco, é muito pouco. É claro que não foram testados todos os pacientes possíveis da China, para a gente saber exatamente qual é a letalidade, mas nos parece que a mortalidade é realmente baixa do vírus, ou muito mais baixa do que se pensava. Sempre, é aquilo que eu já falei em outros vídeos, um pé atrás quanto a dados chineses. Os dados chineses não são confiáveis. Nós sabemos que no início da pandemia eles esconderam que existiu o vírus, inclusive com perseguição política dos seus habitantes. O segundo gráfico que eu quero mostrar para vocês é o enorme achatamento da curva da China. A China, com as suas medidas que foram tomadas com o isolamento da população, acabou achatando sua curva. Se isso realmente foi o que fez o achatamento da curva, ou se a população já estava muito mais contaminada com o vírus e logo com a imunidade adquirida pelo contato do vírus, nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas nós temos alguns indicativos do que pode ter realmente acontecido. Essa manchete aqui, isolamento de Wuhan, cidade epicentro do coronavírus, tem data para acabar. Bom, se o vírus é tão contagioso e se os casos estão declinando, o retorno de pacientes possivelmente contaminantes para as ruas poderia levar a um aumento do número de casos quando se retirasse os isolamentos. Fica a dúvida. Me parece, então, que o mais provável é que a China já tenha um número suficiente da sua população infectada e curada pelo vírus e que logo estão imunes a eles. E que isso poderia já voltar às suas atividades paulatinamente. Talvez a forma mais correta de se fazer isso seria liberar primeiro a população mais jovem, porque é uma população que necessita menos de isolamento, porque ela naturalmente é resistente ao vírus. Ele é um vírus que tem uma predileção de causar doenças graves em pacientes entre 60, 70, 70, 80 anos e com comorbidades. Então, não sei qual é a estratégia que eles vão fazer, eu não li nada sobre isso, mas talvez seja essa a estratégia que eles possam estar fazendo, se é que já não fizeram. Por que eu digo isso? Por esse próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Aqui a emissão de dióxido nitroso na atmosfera, que é um dos poluentes liberados pelas indústrias. É um dos principais poluentes que são liberados. E a gente observa aqui que em 2020, março, está igual aos demais meses. Vocês lembram que apareceu um tempo atrás que uma nuvem de fumaça, uma nuvem de poluição tinha saído da atmosfera chinesa pela parada da indústria chinesa. Olha, por esse gráfico aqui, não houve parada nenhuma. Ou se houve, houve muito pouca parada. Eu comparei março, porque é difícil comparar janeiro, fevereiro e março, são meses, muitas vezes, atípicos. Comparei março com março de 2019, 2018, 2017. Todos os outros marços, assim como todos os outros fevereiros, são muito semelhantes ao que está aparecendo agora. Então, não parece, por esse dado, eu sei que é um dado muito básico, mas não parece que, por essa pesquisa, houve uma grande paralisação da indústria chinesa. Pelo menos, a indústria que mantém a poluição, essa se manteve em atividade. Ela continuou funcionando durante todo o tempo. E por que eu estou dizendo isso? Porque aí a gente sabe que o isolamento, ele não pode ter sido muito aprofundado na sociedade, ele deve ter sido um isolamento mais brando, porque essas indústrias, para se manter, elas precisam de mão de obra. Bom, pessoal, se você chegou até aqui no canal, antes de eu falar sobre o Brasil, situação brasileira, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho, porque só assim nós podemos continuar crescendo no nosso canal e produzindo vídeos de qualidade sobre infectologia. Vamos aos próximos dados? Próximo dado é Brasil. No Brasil, nós temos hoje 1.891 casos. Aqui, é pelo site que eu acompanho, ele não é em tempo real, ele vai se atualizando a cada algumas horas. Então, é possível que tenha, nesse exato momento, também não sei que horas eu vou conseguir publicar o vídeo, alguns casos a mais. 1.891 casos, com 34 casos fatais e 2 casos recuperados. No Brasil, o vírus continua crescendo e crescendo rápido, ele está se espalhando. O isolamento da sociedade provavelmente ainda não fez efeito, ele demora um pouco mais para fazer, se é que faz. E ele é uma estratégia que não só... O que eu digo, para quem me conhece, não foi só o vírus que foi importado da China, a estratégia também. A estratégia de isolamento maciço da sociedade é uma estratégia que foi testada para esse vírus, primeiramente na China. A gente não sabe exatamente o quanto que ela funciona, porque, novamente, eu não confio em dados chinês, mas é uma estratégia que está sendo adotada. É o que eu digo, alguma estratégia melhor do que nenhuma, mas é uma estratégia que dá um prejuízo para a população, para os empregos, para a economia, muito grande. Ela é uma estratégia que deve ser usada, provavelmente, por muito curto período de tempo, já com flexibilização desses isolamentos na sequência, com o risco de nós termos uma depressão na economia e gerar um grande problema econômico que pode, ou potencialmente pode matar muito mais do que o próprio vírus. Se não me engano, o governo americano já começou a sinalizar sobre essa mudança de estratégia, aumentar o número de testes da população, isolar esses pacientes que são detectados positivos por Covid-19 e começar, paulatinamente, a liberar a população mais jovem a voltar a trabalhar e a voltar a gerar a economia. Eu acho que a estratégia é muito mais plausível do que uma estratégia de longo prazo, onde o isolamento completo da população não acarretaria, sem dúvida nenhuma, a uma depressão econômica com seus malefícios, muitas vezes, superior, ou potencialmente superior ao coronavírus. Quando se calcula a letalidade do vírus, sempre se calcula o número de casos de óbito sobre o número de casos comprovados. Então, se a letalidade no Brasil tende a aumentar pelo simples fato que hoje a população a ser testada é a população mais grave. São aqueles pacientes com síndrome respiratória aguda grave que estão internados em hospitais. Esses pacientes que precisam internar é um viés estatístico mostrando que eles, estatisticamente, têm maior chance de evoluir pior na doença. Senão, não estariam internados. Estariam com um simples respirado comum ou assintomáticos em casa. Então, quando se optou por testar esses pacientes, me parece que a letalidade tende a crescer. O que eu gostaria de ver é aquilo que foi feito em alguns países, se me parece, Alemanha, Holanda, Coreia do Sul, são países que fazem uma testagem muito maior na sua população. Essa testagem te dá um dado muito mais fidedigno do que é realmente a letalidade desse vírus. Mas aquela letalidade assustadora que se observou no início da pandemia, ela é um viés estatístico de serem testados os pacientes mais graves, até por falta de kit, ou por acessibilidade ao sistema de saúde. A mortalidade do vírus tende a cair. Ela vai cair. Eu acho que ela cai abaixo de 1%. 1%, focada naqueles pacientes que têm as comorbidades, e aí comorbidades e idade, 60 e 70 anos, 70 a 80 anos, com uma predisposição a ter uma doença mais grave, muito maior do que as outras faixas etárias. Ainda bastante perguntas sobre pacientes soropositivos. Pessoal, pacientes soropositivos, com carga viral indetectável, CD4 alto, não tem maior letalidade com coronavírus. É vida normal, façam todas as suas vacinas. As vacinas, o calendário vacinal já começou no Brasil, se não me engano começou ontem, ontem e ontem. Então, a preferência é para idosos, porque os idosos, eles têm uma propensão de ir pior com essa doença pelo coronavírus. Então, façam o calendário vacinal como deve ser feito. Pacientes de grupos de risco, pacientes imunossupressos, também devem ser vacinados antes, para depois se vacinar a população mais jovem, que a gente sabe que é uma população que vai muito melhor com coronavírus, ou por resistência imunológica, ou enfim. É uma população que não é tão afetada como foi afetada na antiga epidemia de 2009 do H1N1. Então, pessoal, esse é o painel de hoje sobre o coronavírus. Algumas especulações, algumas coisas que eu falei sobre isolamento. Vamos ver como é que se desfecha esse cenário, como é que vai a dinâmica do vírus. O vírus muda muito rápido. Então, o que eu disse hoje já pode não valer amanhã. Mas eu, eu sinceramente, como médico infectologista, eu acho que esse é o painel que vai acontecer. Fica algumas coisas sobre o vírus, que eu acho importante desse vídeo. É um, ele não parece ter uma letalidade tão alta. Dois, isolamentos de grande parte da população não é viável em longo prazo. Logo, se tem que ter uma rota de saída desses isolamentos para a sociedade aos poucos voltar à sua rotina normal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.